Seguindo nessa questão de você estudar o racismo nos dois países e tudo, a gente já tinha falado antes aqui, sobre um comparativo que a galera costuma fazer muito, que é ah, mas o racismo lá nos Estados Unidos é muito pior do que aqui no Brasil, porque lá matam pessoas, lá acontece isso, lá acontece aquilo. Dentro da sua visão de estudiosa, de alguém que vive essa situação triste nos dois lados, como que você avalia essa fala de que aqui é pior do que lá? Ou, no caso, lá é pior do que aqui, desculpa. Eu acho que isso aí demonstra um pouco de ignorância, talvez muita ignorância histórica, sociológica, e um imediatismo, uma dificuldade ou uma impossibilidade de se parar para refletir, porque... Coisas diferentes, existe uma diferença entre diferença e desigualdade. Dizer que duas coisas são diferentes, nós reconhecemos diferença, né? O cérebro funciona em termos de categorizar as coisas e achar as diferenças e semelhanças. Mas reconhecer que duas coisas, dois fatos, dois eventos são diferentes não automaticamente implica em achar que um é melhor que o outro, que um é mais que o outro, que um é menos que o outro. Isso já é uma coisa separada. E a maior diferença que eu considero entre o racismo brasileiro e o racismo nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos existia todo um número de leis baseadas numa decisão da Suprema Corte de 1896, chamada Flessy versus Ferguson, que estipulava que as raças deveriam se manter separadas, mas iguais. Então, segundo a lei, a discriminação racial era legal. A pessoa que tratasse, que, por exemplo, um estabelecimento que recebesse as pessoas, que atendesse as pessoas independente da cor, estaria violando uma lei federal, né? Suprema Corte. E no Brasil não houve essa lei, uma lei estipulando que não pode, tem que manter separada. Então, eu acho que quando as pessoas veem isso, ah, porque aí nos Estados Unidos tem muito mais racismo. Não, é que nos Estados Unidos o racismo foi estabelecido como lei. E no Brasil o racismo foi estabelecido como prática. Então, de fato, existe muito racismo no Brasil. Só o fato de, até recentemente, histórias que a gente escuta, por exemplo, era comum uma pessoa negra entrar num prédio que tinha elevador social e elevador de serviço. Então, um prédio normalmente aqui no Rio, na Zona Sul, um prédio de classe média para cima. e o porteiro falar para a pessoa pegar o elevador de serviço. E se era a primeira vez que a pessoa ia àquele prédio, ela podia nem saber, como é que vai se distinguir? Não sabe, né? Porque nem todos têm escrito serviço. E houve casos de pessoas que se recusaram a pegar o elevador de serviço e o porteiro foi e desligou o elevador entre dois andares para assustar a pessoa, para colocar a pessoa no seu devido lugar, lugar de negro. Então, mas aí de repente foi assim, foi... Não, de repente foi nada. Essa era a prática. Então, é uma prática racista. Isso é uma coisa que hoje em dia se chama de microagressão. São coisas que... Ah, gente, o que é que tem? Aí você pegou o elevador, não chegou lá? Mas aí você chegava lá e estava no meio das latas de lixo. Mas por que você está aqui? Porque o porteiro falou para eu subir por aqui. Mas também tinha e tem no Brasil os casos de... Eu cresci vendo isso. Os policiais chegando num ponto de ônibus na hora do rush, aquele monte de trabalhadores esperando o ônibus para ir para casa cansada, eles pedirem documento só para os homens negros. Isso é racismo. Porque qual é a implicação? Que homem negro é vagabundo. Homem negro é marginal. Cadê a sua carteira? Não tem carteira de identidade, então? Mas não iam. Por que eles não iam nem para as mulheres nem para os homens não negros? Então, isso é racismo na prática. E é claro que nós temos N casos de racismo que levou à morte. Eu trato disso nos meus dois livros sobre a ação afirmativa. Eu escrevi Pioneiros, Botistas da Universidade Brasileira, 2013, e Confronting Affirmative Action no Brasil, University for the Students and the Quest for Racial Justice. Eu cito uma série de exemplos de pessoas que foram mortas porque eram negras, porque estavam num carro, e aí a polícia teve esse caso do músico, que acho que foi no ano passado, que no Brasil estava indo para um chá de beber, e aí a polícia estava a caça de um carro que era parecido com o carro dessa família, e eles saíram atirando e dispararam 80 tiros, aí um, acho que era um catador de latinha, estava passando na ocasião, então tentou ajudar, tentou socorrer e morreu também, porque foi baleado. Teve aquele caso do rapaz andando com um macaco, era alguma coisa assim, algum apetrecho mecânico, ah, pensamos que fosse um fuzil, e aí a gente vai ver a cor dessas pessoas hoje. Ah, que interessante! As cores são sempre naquela matiz, longe de branco. Então, isso está na lei? Não, mas o Brasil é o país onde mais morrem negros no mundo, inclusive, principalmente jovens, de 15 a 29 anos. Então, quando se vê isso, quando se vê um policial matando, porque nós pensamos que ele fosse marginal, qual a diferença disso para o linchamento do George Floyd? De ele ficar falando repetidamente, eu não consigo respirar, e o policial manter o joelho nas costas dele, sufocá-lo. Só que, hoje em dia, o racismo por lei é ilegal nos Estados Unidos, não existe mais essa lei desde 1954. Mas nós vemos que continua a ocorrer. O caso da Breonna Taylor, uma jovem que estava em casa com o namorado e a polícia entrou, isso no meio-oeste dos Estados Unidos, a polícia, como no caso do George Floyd, entrou atirando. E ela estava dormindo, o namorado sacou da arma porque achou que estava havendo uma invasão, que algum marginal tivesse entrado. E eles mataram a moça, 26 anos. isso aconteceu também no ano passado, 2020. Então, eu acho que o que está acontecendo é que os Estados Unidos e o Brasil estão ficando bem parecidos em termos das suas práticas. Porque agora que não é, que o racismo, que a discriminação racial não mais é legal, tem ocasiões que o racismo nos Estados Unidos fica bem velado, como no Brasil. E no Brasil tem ocasiões que o racismo é bem descarado, escancarado, como nos Estados Unidos.